Fala galera, Russo aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de alossauro. Olha, o sol já está chegando ao meio dia, então já está na hora do almoço. Vamos já caçar alguma coisa aqui, vamos ver se a gente encontra algum dinossauro pequeno ou se não alguns alossauros como sempre. Vamos ver, vamos dar uma corrida para cá. Olha que bonito esse lugar, tem uma cachoeira gigante aqui. Eu até vou atravessar para o outro lado e vou subir por ali. De repente a gente encontra pelo menos um botzinho agora, caso a gente não veja nenhum dinossauro de médio porte. Se bem que eu não estou com tanta fome também, então a gente não precisa se preocupar tanto. Caraca, está mó nevoeiro aqui. Vamos lá, vai atrapalhar um pouco a nossa visão, mas não tem problema. A gente aqui exime o caçador, conseguimos caçar em qualquer situação e momento. Aham, sim. Na verdade eu acho que não está ficando meio dia não, deixa eu dar uma olhada. Vamos ver como é que o sol está. Não, na verdade está quase na hora da janta, nem é na hora do almoço. Deixa eu subir aqui então e procurar já alguma comida. Vamos lá, deixa eu ver. Será que ali... Ah, deixa eu utilizar o meu nariz aqui rapidão. Eu quero ver se ali na frente tem algum lago... É, tem um lago ali na frente. Perfeito. Eu estou vendo já a pontinha ali, ó. É o sinal que a gente pode beber tranquilamente. Caraca, o tamanho dessa cachoeira. Que lugar bonito. Eu tenho que cuidar para não cair, né? Não vou ficar muito perto. Vai que a gente resbala. Olha só o que eu encontrei aqui. Enquanto eu estava andando à procura de algum alimento ou até algum outro alossauro, como eu já tinha falado. Eu achei o alberto ossauro. Eu acho que é bom a gente já dar uma caçada. Eu sei que a gente não está com tanta fome assim, mas talvez ele até tente me pegar. Vamos ver. Na verdade, eu vou tentar pegar ele primeiro. Como ele é um carnívoro, até é bom porque eu elimino concorrência ao redor. Ali, ó. Ali está ele. Eu não quero gastar muita estamina porque provavelmente a perseguição vai ser bem grande. Se ele ainda continuar correndo desse jeito. Eu não sei se ele me viu até, mas eu acho que não. Vamos lá. Ali, ó. Vamos chegar perto dele. Olha, ele não me viu. Beleza. Ele está soltando uns grunidos, mas ele não me enxergou. Vamos tentar pegar aqui as árvores como camuflagem para a gente. Eu sei que eu sou branco e amarelo. Não dá para se camuflar muito bem. Agora. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Agora. Aí, peguei. Vou morder, morde, morde, morde. Nossa, ele deu um girão ali. Vamos correr, vamos correr. Ele provavelmente está sangrando bastante. Vou ameaçar ele aqui. Tá, ele me deu uma mordida, mas eu estou sem sangramento. Perfeito, eu posso correr ainda. Mas ele não pode. Ele deve estar bem ferido e machucado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele, pelo menos, ficar bem abatido com o sangramento. Ficar muito machucado. Ele está me ameaçando ainda. Eu não vou ir para cima dele agora. Na verdade, eu não sei se ele está sangrando, eu acho que não. Opa, opa. Caraca, eu quebrei a perna. Nossa, eu tenho que olhar para essas pedras. Eu acho que ele não está sangrando. Vamos ver. É, está sangrando, está sangrando. Tranquilo. Vamos fazer ele caminhar bastante. Vai, caminha aí, Alberto. Daqui a pouco eu vou ter que ligar a visão. Opa. 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 E aí, qual é que é? Aí, bora, bora. Mordi. Ele me acertou, me acertou. Caraca, eu não sei como. Aí, mordi ele de novo. Perfeito. Agora a gente utiliza aqui, ó. Ó, ó, ó. Mordi. Perfeito. Aí, ó. Estamos indo bem. Calma, você vai ser a minha comida, Alberto. Aí, ele gritou. Toma, mais uma mordida ele recebeu. Aí, grita de novo. Eu acho que ele está sem estamina. Aí, ó. Aí, já era. Consegui. Aí, que caçada épica. Vou até dar um grito. Eu fiquei bastante machucado. Mas dá nada, galera. É isso que dá, né? Eu fiquei com medo dele sumir. De ele ser aptado pelos alienígenas, como acontece bastante. De ele sumirem do nada. Mas, deu uma caça boa, galera. Conseguimos aqui. Agora, eu deito do lado. Recupero um pouquinho da minha vida. Uma hora depois. Pronto. Quase 100% agora. Curado. Eu até vou dar uma mordida aqui nele. Rapidão. Pera aí. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos comer. Ainda bem que ele não se afastou bastante da água. Então, até que um... Esse local aqui ficou bem... Bem da horinha da gente ter a nossa carcaça. Porque, tipo, é um lugar escondido. E também, ali embaixo, já tem água. Caso a gente precisar se hidratar um pouco. É bem ali, ó. Não ficou bem longe. Eu posso ir lá e voltar tranquilamente. Mas eu vou ficar por aqui até a carcaça desaparecer. E depois, eu dou mais uma vasculhadinha e uma patrulhada. Vamos deitar do lado. Eu tô pensando em, depois que a carcaça sumir, começar a ir pra lá. Porque é pra lá que tem alguns outros dinossauros. Até de pequeno porte. Que vai ser mais fácil da gente caçar. E não vamos se arriscar tanto. Então, próxima parada. Até a praia. Ou pelo menos perto. Finalmente, depois de uma longa caminhada. Eu finalmente cheguei aqui no Vale dos Dinossauros. Ali na frente, eu até já tô conseguindo ver alguns. Tem um giganotossauro ali. Eu vou dar a volta pra não dar de cara com ele. Eu não quero que ele chegue me atacando já. Eu também tô com muita fome. A caminhada foi longa. A carcaça também não durou muito tempo. E caraca, olha ali quantos dinossauros. Tem até um portassauro lá. Opa. Tem dois gigas aqui. Eu acho que eles estão tentando pegar o tiranossauro. Ou aquele shunt lá no fundo. Deixa eu me afastar que o cara tá vindo pra cima. Eita, tem outro giga aqui. Nossa. Vamos sair, vamos sair. Aí, consegui. Beleza. Vou dar a volta por aqui. Pra eles não darem de cara comigo. Vou dar um grito pra ver se eu localizo Algum outro Alossauro. Pelo visto, não. Aqui tem dois... Ali! Ali! E aqui tem dois anquilossauros ainda. Dá pra instalar... Opa! Oh, 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 oh! Que isso? Que isso? Calma! Nossa! Que que eu queria? Ah, tiranossauro! Socorro! Nossa, ele pegou! Não! Não! Entra na água! Aí! Caraca! Eu mal cheguei e já fui completamente atacado. Nossa, eu tô machucado. Ali tem dois anossauros, ó. Eita... Tá, eu acho que aquele carnívoro ali, aquele T-rex, tá tentando pegar. Ó! Os anossauros correram. Aquele shunt quase me eliminou, vocês viram? Ele passou e deu uma cabeçada em mim. Eu acho que ele achou que eu ia atacar ele. Aí ele tentou se defender. Aqui pelo menos... Caraca, atacaram um puerto ali. Aqui pelo menos parece que... Tá todo mundo de boa. Provavelmente os carnívoros que estão aqui em volta já se alimentaram. Eita! Olha isso, já tô todo ferido. Ali tem alguns anossauros, ó. E aí? Perfeito. Consegui fazer uma família aqui. Vamos lá, tem uns ninhos aqui também. Caraca, derrubaram... Nossa, derrubaram um puerto. Tem até uma carcaça aqui de... Gigantossauro também. Calma, calma, calma. Relaxa. Nossa, tá cheio. Tá meio... Tá meio lotada essa área. E caraca, já virou carcaça gigante. Olha o tamanho. Vamos comer. Vamos lá, vamos se alimentar. Tem um camara passando. Relaxa aí, camara. Nós estamos de boa. Só se alimentando. Oh, calma aí, tirando a saura. Relaxa aí. Relaxa aí, brother. Tem uns ninhos aqui também. Eu não sei de quem é. Pode ser que seja... Oh, desse shunt aqui ou... De algum herbívoro. Não sei. Tem t-x indo pra lá. Tem um... Sucumimos ali do outro lado. Mandar aqui um F. Pronto. Melhor. Vamos deitar e recuperar. Ó, tá chegando pra cá ali o... Sucumimos. Eita. Galera... Sei lá, é meio perigoso aqui. Será que é melhor a gente se afastar? Chegou um... Porto Assauro aqui. Jatão é um... Jatão sendo hostil com o Porto. Se é que o Porto vai ficar meio bolado porque atacaram aquele outro. Não sei se era da família também. Eita, nossa. Não vou nem me aproximar muito. Na verdade eu acho bom até sair daqui. Porque se acabar aquela carcaça, os carnívoros vão acabar ficando com fome. E aí você já sabe o que acontece. Vamos nos afastar então. Vamos sair pra lá. Olha aqui, ó. O Raptor. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Os outros aloçados estão vindo. Beleza. Bora lá. Aí, perfeito. Vamos dar uma patrulhada pra cá. De repente a gente consiga... De repente achar... Um dinossauro pequeno por aqui. Eu vou tentar pegar aquele Ceratossauro ali. Vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Agora, 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 agora. Morde. Aí. Tô dando umas mordidas aí. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Ô, ô, ô. Relaxa. Ah, não. Ele tá indo pra lá. Vou ameaçar ele. Ah, galera. Não dá pra chegar perto. Ah, não. O tiranossauro pegou pra ele. Vamos sair. Ih, o espino caçando, meu amigo. Não vai caçar não. Vai pra lá. Nossa. Ah. Não consegui pegar o Ceratossauro. Aquele tiranossauro passou na frente. Provavelmente, ele tá querendo ficar com o território pra ele. Nossa, tá vindo o espino. Corre, corre, corre. Corre, que o espino tá vindo. Aí, a gente foi expulso. Vamos expulsos. E aí, o outro quase quebrou a perna. Relaxa. Pelo menos a gente conseguiu se afastar agora. Aí, beleza. Nossa, tá dando interferência. Vamos sair daqui. Os chips que estão nas nossas cabeças impedem de a gente ficar próximo dessas estruturas. Então vamos nos afastar. Ah, eu quase consegui pegar aquele Cerato. Quase. Mas beleza. Fica pra próxima. Vamos surgir e ir embora. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até o próximo episódio. Caraca, tem um giga no seguindo, velho. Vamos correr. Vamos fugir daqui. Beleza, conseguimos nos afastar. Valeu. Até mais. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau. E aí